Você conhece aquele velho ditado, não conhece? Panela velha que faz comida boa. Pois é, e lá na Soeva, essa história tá funcionando bem demais com o Valdim e o Boni. Os dois já passaram dos 40, mas estão voando na LNF 2022 e decidiram o clássico gaúcho, válido pela 15ª rodada. No primeiro gol da Soeva no jogo, o Valdim recebeu lá atrás e foi levando o time todo pra frente. Driblou, tabelou, recebeu de volta e levantou a cabeça. E aí o Boni já sabia que era só esperar no segundo pau pra fazer o gol. O Valdim deu essa baita assistência e ficou com a conexão crona da rodada 15. E além disso, ainda fez dois gols. Um deles, o da vitória, a menos de dois minutos do fim do jogo. Não tem jeito, os tiozinhos da Soeva estão voando!